Olha a sacanagem do Alex Souza aí, ó Meu parceiro Abel, divulgação, estamos juntos, me chorar, hein Verão de divulgação de Gopi Salles Assim, ó FDS, toma aí Já chamei a galera pro poço de gasolina Vai rolar, já Tem fumaça no ar, o veículo vai na mão Fizeiro tá tocando galera nos faredais É farra no poço É farra no poço Se não aguenta, sai o meio, aqui tá todo mundo louco E três dias virados, é farra no poço Se não aguenta, sai o meio, aqui tá todo mundo louco Canal Fizeiro com grave, o bravo dos graves E três dias virados, é Pressão mundial, viu Arte M Divulgações Wesley CDs, o top da sua verdade Arte M Divulgações FDS, toma aí Já chamei a galera pro poço de gasolina Vai rolar, gera Tem fumaça no ar, o veículo tá na mão Fizeiro tá tocando galera nos faredais É farra no poço Se não aguenta, sai o meio, aqui tá todo mundo louco E três dias virados, é farra no poço Se não aguenta, sai o meio, aqui tá todo mundo louco E três dias virados, é farra no poço Júlio bebê Pressão mundial Vem com o Lex Souza E vem Com a pisadinha Sou o Engra Bora Gil, Cruções Pastor, tá rolando as encomendas Gói João Filho Bora Bagaceira Bora Cauê Chama na pressão Tchau, tchau